Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Chrono Trigger. Bom, conseguimos nossa chave do portal de volta, derrotamos o Reptite, derrotamos o Dinossauro Bombadão e agora vamos voltar para a nossa série, mas antes vamos ver se a gente dá pra trocar alguma coisa aqui. Acho que eu falei muito rápido, vocês não entenderam porcaria nenhuma. Puxa, dá pra gente trocar coisas. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Com presa e pena. Veste de rubi, tá, eu não quero isso ainda. O que dá pra fazer com petala e pena? Braço de pedra, isso eu já tenho. E o que dá pra fazer com petala? Nossa, já tô rouco e presa. Tá, arma de rubi eu vou pegar pra Luca. Sim, eu vou pegar já aquela veste de rubi. Se eu não me engano, era petala e pena? Não lembro. Não, acho que petala e pena é o braço. Sim. Eu quero... Você presa... E pena. Isso, veste de rubi. Beleza. Não. Ok. Vamos aqui, vamos equipar na Luca, nossa arma rubi. E aqui, cadê? A veste de rubi. Corta fogo em 50%, ou seja, os ataques de fogo diminuem 50%. O que é muito bom. E minha, nossa. O crono vai ficar uma defesa muito boa. Eu acho que eu vou colocar nele mesmo. Sim. Veste de rubi. Então vambora agora. Finalmente. Vamos voltar pra nossa era para entregar a pedra lá pro Melchior. Pra que ele possa recuperar a Mazamune e tudo mais. Estamos aqui. Passar aqui. Sem batalhar com ninguém. É, não deu muito certo. Então vamos lá. Mata tudo. Mata tudo. Vamos, 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 vamos que eu tenho tempo. Vamos que eu não quero perder tempo com vocês. Vamos usar ciclone aqui, vai. Por que não? Puxa, estou atirando muito pouco. O que que atirava bastante? Ah, é, a Luca. A Luca atirava bastante. Se eu não me engano, os ataques dela de fogo. Era efetivo. Mas eu não pus ela. Então deixa quieto. Tá, agora tem aqueles carinhos ali em cima. Vamos matar eles logo. Caramba, como vocês são chatos. Estou apertando o botão que nem um doido aqui. Toma! Espero que não esteja saindo no microfone. Eu esqueci disso. Vou bater dupla alguma coisa. Eu não vi. Ataque de gelo ou não? O que foi ter dupla que eu ganhei? Acho que é ataque de gelo. Depois eu vejo no vídeo. De qualquer forma. Mais dinossauros. Ah, não tem como não... Não tinha como desviar deles. Cara, eles estão com muita defesa. Puxa. Vamos lá que eu tenho que recuperar uma Massamune. Tenho que fazer o reparos dela. Será que... O Raio Laser. Será que tinha alguma coisa? Acho que eu nunca tentei usar o Raio Laser dos dinossauros. Vou atirar bastante. Deveria ter usado antes. Ah, boa ideia. Ok. Vamos, filho. Vamos, filho. Vamos, filho. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muitas coisas. Ganhamos muitas coisas. Vamos embora. Para ir embora, a gente volta aqui onde a gente chegou. E sobe aqui do lado. O portal está ali. A gente vai cair. Sim. E a gente entra no portal. Efeito epiléptico. Cara, quanto tempo que eu não vi esse efeito epiléptico. Uou. Uou. A gente voltou para cá. Nossa, há muito tempo a gente veio para cá. E eu vou pegar a Luca de novo. Sim. Sim. Eu vou deixar a Marley por enquanto. Recuperar um pouquinho. E... Eu tenho a... Não. Esquece. E vamos para a Idade Média. Não. Montanhas. Eu quero... Vila Medina. Idade Média, não. Meu... Meu DC AC. Isso. Uou. Uou. Vamos entregar a pedra para o meu Kior. Não tem bolo, não? Acabou aquele bolo legal que tinha aqui. Mas tudo bem. Saímos do armário de novo. E vamos aqui. Casa do meu Kior. Entregamos a pedra para ele. Vocês conseguiram? Então eu vou consertar a Massamune. Como vocês conseguiram a Massamune e a pedra do sonho? É. A gente é bom. Meu coração não aguentaria. Vai levar tempo para consertar a espada. É. A gente é bom, cara. Vou dar uma mão. E sua Luca dá uma mão. Roubou não. Roubou. Fica aí. E aqui eles estão trabalhando. Como vai consertá-la? Tudo certo. Como vai ser consertada? A gente tem que esperar. Eu não sei quanto tempo. Vamos, filho. Como você vai consertá-la? Vamos, filho. Deixa isso comigo, tá? Ah, então. Para consertar a Massamune. Temos que processar a pedra sonho e ativar a espada. Você trabalha na pedra ou na espada? Ok. A Luca ajuda aqui. Vai lá. Vamos lá. Trabalhando. Vou pegar. Ah, não dá. Estou ocupada. Tá bom. Vamos se já merecer a espada quebrada. Estamos energizando tudo. Estão trabalhando. Já acabei. Me dei a pedra. Também acabei. Ótimo. Eles trabalham rápido. Isso é muito bom. Vamos começar. Desculpa a espera. E, temos a Massamune. Olha bem. Esta é a Massamune. É. Que estranho. Meus sensores estão captando energia espiritual. Uh. Acho que isso é tudo. Vamos levar a Massamune para o sapo. Sim. Vamos levar a Massamune para o sapo. Uhum. Uhum. Sim. Temos coisas para comprar? Meditônicos é bom. 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 Vamos para mais. Mais 10. Vamos ficar com 50, vai. Pronto. Abrigo tem bastante. Cura mais uma. Abrigo 25. Tônico a gente nem está vendo. Beleza. Vamos embora. Se você viu dinheiro, não vai ser problema mesmo. Então agora a gente tem que levar para o sapo. Ai, ai. Vamos voltar a tudo. Puxa vida. Vamos entrar aqui. No armário. Tô bem. Efeito epilético. Não está tendo muita ação nesse vídeo, né? E para montanhas. Eu vou usar... Eu vou colocar a Marley. Porque foram eles que fizeram aquelas coisas lá. E eu quero ir para a Idade Média. Isso. Foram eles que ajudaram o sapo lá e tudo mais. Então vamos continuar com eles. Deixar o robô descansar um pouquinho. Muito bem. Chegamos na montanha. Realmente vai ter uma batalha aqui com os carinhas chatos. Que vão morrer em um golpe só. São esses daqui. Muito bem. Um golpe só. Como vocês puderam ver. Um golpe só. E um golpe só. Ok. E tem dão mais experiência direito. Tá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos entregar a espada para o sapo. Já foi 10 minutos de não fazer nada. E... Esse vídeo aqui vai ser bem lento. Porque não vai ter muito o que fazer mesmo. Vamos rapidinho. Porque não tem muito o que fazer mesmo. É mais essa pequena side quest aqui do... Espada. Consortar a espada. Levar a espada para o sapo. Vamos levar a espada. Um nu. Por que que tem um nu aqui? Que droga. Eu vou matar com um hit só? Não. Bom. Eles matam um coisinho para mim. Isso é bom. Quando essa cobra perde muito dano. Ela faz isso. Se ela não morrer. Claro. Se você não matar ela. Ela vai e mata o sapinho para você. E recupera para ela o dano. É que esses sapinhos eles sempre contra-atacam. Essa coisa é chata. Putz. 74. Caramba. 74 para 76. Sério mesmo? Tá. O que que ele não estava fazendo? Sumiu. Bom. Vamos descer aqui. Vamos entregar a espada para o sapo. Sim. Sou eu. Sim. É a Masamune. Sim. É a Masamune. Tenho que pensar. Por favor. Passem esta noite aqui. Ok. Sim. Sim. É a chegada da hora de pegar a medalha do rei sapo. Gostaria de ver a espada mística. É. O reino precisa de você. Eu e Helena precisamos. Você volte. volte enquanto houver vida nesses ossos eu voltarei com licença também ser cílios os cavaleiros da távola quadrada deseja uma boa viagem escute bem meus amigos confiou o reino em vossas mãos perdoe minha demora podemos ir glen seja cuidadoso fiquei bem sua majestade que foi isso ai 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 tá contando história então cílios e glen eles batalharam batalharam com essas com as freiras do capeta batalharam com o sapo você quer o emblema da coragem cavaleiro do roi então vem ai tome se puder grrrr enguarda medalha imunda lota a medalhinha conseguimos a medalhinha do sapo aaaah cuidado glen a espada mas a muni Isso é o teu melhor Sem a espada você não é nada Ah, ainda não me venceu Sou um covarde É Fuja enquanto pode Mamás Se você ficar nós dois morreremos Vá Glenn Se preocupe consigo mesmo Cyrus Vamos Glenn, vai Ah Ai Deve ter doído Cyrus Vá Glenn, rainha, cuide de Lena Nossa, ele tá pegando fogo, caramba Alguém faz alguma coisa Meu Deus E ele pegou fogo e sumiu Legal, não, isso não é legal Magos Qual é o seu problema? Não vai tentar sua sorte? Haha, o gato comeu sua língua Que tal lhe darmos um corpo mais adequado Magos Tudo bem, por que não? O bom é que nos divertimos um pouco Ha Ha Uh Gras 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 Ele fala em russo Agora E que mais temos? Ha Dez anos se passaram Será que eu posso? Eu mudei muito Pobre Cyrus Hã Peraí O Glenn é o sapo? Hã Interessante Vamos enfrentar magos Conhece seu poder? Não Cara, todo mundo fala russo agora Nenhum malvado vai nos vencer Sim Agora o sapo está obrigatoriamente na nossa party Vamos usar a Luca Porque ela não foi na pré-história E temos Não Não era isso É o outro botão Isso Hã Lâmina de bronze Lâmina de ferro Vamos ver o que dá pra fazer aqui É o moho de ouro O sapo voltou pra equipe Uhu Vamos colocar o CT de ouro Superluva Que mais temos Uhu 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 Tutu 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 Acho que tá bom Sim, vambora O sapo voltou pra equipe Finalmente Yeeey Eu lembro que alguém Não lembro seu nome Que tava querendo que o sapo voltasse pra equipe Muitas vezes Falava toda hora Espero que você volte pra idade média Pra pegar o sapo de volta pra equipe Bom, voltamos E agora a gente vai pro Covil do Magos Hum, que vai ser Acho que a última coisa que a gente vai fazer nesse vídeo Que vai ser a Qui Nessa pedrinha Não sei como você deveria saber isso, mas Você deveria saber que é aqui Caverna mágica É, tem uma parede aí E aí? Mais lembranças Ah Nossa, que coisa estranha E aí você? Esse molequinho de cabeça roxa Obrigado, Sirius Ah, esse é o Glenn menorzinho Muitas lembranças, muitas lembranças Hum Esse é um Maria Mole, Glenn Maria Mole Lá tá o Sirius de novo, o Glenn tá chegando Ei, Glenn Estava pensando em ser um cavaleiro Sabia que ia se alistar Você vai ser um grande guerreiro É Que tal então você também? O Glenn também? Russo Mas por que? Você é o melhor com a espada do que eu É? Cara, tem muito russo nesse jogo Caramba Todo mundo fala russo aqui E aí não dá pra saber o que eles falaram E lá vai o Glenn de novo tomar o rainho dele E como eu disse O Glenn é o sapo É Foi transformado em sapo E lá vem a medalhinha Lá vem a medalhinha Lentamente Muito lentamente Que dá nos nervos Muito lentamente mesmo Cara, é muito chato isso Vai logo medalha Chega Isso Tá bom O medalhão do herói Ah, esse é o medalhão do herói Recitua isso Ao Massamune Agora vem uma cena muito da hora Meu nome é Glenn E os sonhos e esperanças de Sirius Devo matar magos Para recuperar a honra E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.